E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RibaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio pelo cara E se inscreva no canal, ative o cd, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Agradeço muito a você de verdade pelo apoio pelo cara, então bora lá reagir às batalhas Bora, bora, bora Você errou no seu ataque, teve um piripack, eu faço endurance que é bom, esse MC é de Araki Por isso que eu'matão no vídeo, sua postura Jaraki, quebra o pata do Arakiwo Faço endurance, sabe que você errou, o Brenos mano que faz o flow Onde a sua cara errou a Barola aqui no chão, faça de comoção Só que no ataque você errou, Brenos que superou, disse eu sou professor Por isso que quando eu equímão tenho tanto amor, que te deixa em favor Por isso com amor, hoje eu vejo sua cara cheia de frustração Então entende que eu faço a métrica quebrada Cê entende que é a minha cara Então pega e compara A minha métrica só não é mais quebrada do que tua cara Essa porra agora quando eu começar Amanda é meu filho Cê falou mesmo que ia me matar Só que não vai conseguir Pois agora eu te mostro Cê pode ser um puto de Paris ou Munique MC É, mesmo ganhando eu perdendo Não imita ninguém, dá só a Lili Então seja a Lili Mas mesmo assim eu sou referência Pra vários eu crio tendência Mas seu verso pra mim foi de otário Teve falar de relacionamento várias vidas Mas minha irmã que é eterna falou que eu tenho frio O frio da minha barriga nem chega perto das suas pernas Não tô entendendo, você grita ele é otário Como assim, você tá gritando, pensa rima Ele não entregou, só caguei, tô pra caralho Vocês não tá entendendo Se está ali ainda a informação Não é só fazer sonofastia Essa porra aqui é criação Essa porra aqui é criação, rima improvisada O freestyle é falar coisa séria Fala no da minha ex-namorada Eu não preciso disso Abaixar o meu nível, esse é seu limite Cê fala de relacionamento no passado Relacionamento que eu tenho é só cupide Galera, cê acha legal? Fala que não precisa disso Mas já levou Batalha pro pessoal Essa que é a diferença Por isso que você é sua hipocrisia Cê paga mesmo de influenciador Só que é aquele que só desinfluencia Então eu sou influencer Sou um desinfluencer Aquele que não tá de hip hop Mas que te dá choque igualzinho a taser Então nessa você vai Tem que entender Sabe que eu já mando agora que cê tem limite Cê não falou que eu só rimo no Detroit Influencer Fiz um tutorial em todos os beats É, demorou Só que é que seu verso foi menos É difícil eles fazerem silêncio Depois da ponte foda do Breno É fácil, hoje eu piso em você Cê entendeu que eu sou sagaz Essa seletiva você perdeu Mas pelo menos cê já sabe no que não erra mais Deixa o like hein rapaziada Vá bora Ei JP seja bem vindo Mas você já vai sair batido Porque cê sabe que cê é o de outra Com essas ruas de São Paulo Morre aqui nas ruas de AIJ Pelo contrário, eu tô aqui Pra representar o verdadeiro sim Eu tenho coliseu e eu também tenho roxinha No mundo é idiota nessa porra É natinho É natinho e eu me se matar Meu irmão não sabe que o Johnny vai matar Mas você não vai lembrar essa porinha Eu me conta Aqui não é coliseu e nem é racinha É natinho e nem é racinha E coquei, dois, um, vira Nosso aliseu, sua emocinha Vai ser normão E eu já pisei aqui em cima, mas de não Na rua de São Paulo, a IP é verdadeira Abaça sua cara em ruas de madureira Ablaze em Madureira O o o o o RIIAS DE DEZ OIS OU rimaz Looá de Madureira não amassar nada Alguém avisa pro esse otário Minha cara já nasceu Amaçada É, é, é Não vamo sair nós Quando a rima continuava Eu amo a ter a cara, meteu a amassa tua Eu não amo eu, do with myocama O dono que eu não sou fonts Sabe alguém palma sai dobro, por isso que agora sei cair do cavalo Te bate uma direita com o suizão bom Então vai lá, eu sou rossolo, eu acho que você é desiluco do caixão Busca porra nenhuma, me puxou lá amanhã E se tiver disposição eu pago até a sua fã Bora, deixa o like, hein, rapinho A batalha vai ser de nível, mas calma porque infelizmente o céu é reduzível Falou de Star Wars fácil de mim improvisada Cê tem o sabre de luz, mas cê não sabe de nada 3, 2, 1, ah, eu sou tipo... Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra ma... Tá, cê tem que ver, mas é que se fudeu continuando Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano Acertei, docara? Calma que eu já vou rimando, mano, agora aqui minha rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto, ctrl-c Mas quem que fofiu, copiou, foi você Do puto de Paris quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros, se fudeu Eu trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu Sou eu, mas calma, trouxe a Michigan Rau pau pau pau, porque eu trouxe a minigun Aí chegou a... Mas você não entendeu? Calma aqui, tem mais uma rima, quem manda aqui é eu Parabéns pra você, você trouxe a minigun Eu também trouxe um mai, você é John Lennon e eu um fã Droga meu beat, cê tá certo Trouxe o tubarão, um beat muito certo Sabadão, volto pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão Isso é mentira, eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro, comi ela pela falta da ração Você acha que é bom, só porque cê faz o flow Cadê o puto de Paris? Eu trouxe uma goque no show Eles pensam muito sobre o que falar Sobre como puxar o grito, como se porta-ni Nesse momento, mano, como MC Eu não ligo se eles pensam que é esquisito Vários querem se colocar como o defensor Dos frasques oprimidos Tá ligado, mano? É bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos Quantas vidas dessa tem perdido? Quando chega aqui dentro da roda Acha que é foda? Cita várias letras de outras músicas Eu faço minha rima, ela é na hora Mesmo não ser na mais da hora A parceira é única Eu penso bem diferente a fora da caixa O beat Batman às vezes não encaixa Mas eu penso que eu quero nem as frases de um Quebrada As frases de um Quebrada Mas esse também é o depoimento Refrecante igualmentos Quebrando tabu e argumentos E seus pensamentos Eu me vou assim, daquele jeito Cê tá ligado, meu mano? Que você falou que você é único Minha rima é literatura Quebrar seu armamento Rúnico O Zed é assim Eu quebro esse cara de improvisação Sou a disceção Alterando o flow Fazendo a equação Eu sou o X da questão E combustão Elevato o meu irmão Tá ligado o que eu vou falar? Não adianta me encarar E gritar Tem que ter informação E verbo pra trocar Eu tenho Eu tenho muito verso Muito argumento Muito pensamento Igual que você diz quebrar Meu parceiro Desde que eu nasci Eu tô me reconstruindo Desconstruindo Pra me levantar Muita ideia boa Mas tô calma e devagar E aí reizinho Me espera no seu trono Que eu tô vindo com a pebre Pra tirar do seu lugar Daquele jeitão Vai querer me matar Mas esse é que é o proceder Aí reizão Quer tomar meu lugar Jamais se contenta Se é o próximo Marcado pra morrer É daquele jeitão É o meu trono Na palinha Num improvisado Não tira minha coroa Rimo com as pessoas Eu nasci destinado Senato é destinado Eu nasci predestinado E meu futuro não tem dono Meu parceiro Quando o mercado Pra morrer Ele não morre Através do hip hop Toma o trono E essa é frase de outro cara Numa música Que você mesmo curte Só que é diferente Meu parceiro Meu verso Meu argumento Eu trago aqui Na minha atitude Qual o trono? Tá ligado? Rei Parece uma formiga Não Ei Qual é o trono? É o rei que você carrega na barriga? Não É isso aqui meu mano Mas freestyle é compromisso O teu trono é teu vaso sanitário Escrevi ele tá cagando Mas não cague no improviso Não sou um magneto Eu sou magnífico Você pensa que é aleatório Mas sou específico Em toda levada que eu faço Eu trago A rima que eu entrego Por isso não sou fraco Você é uma fresca no beat Por isso que cê não entende O que é nos faz assim Rima que surpreende Aí cê entendeu Mande cê se fuder Sua rainha do Detroit Não tô contra Fazer o quê? Vou continuar te batendo Não importa o beat Porque eu sigo aqui Dizem que vou ver Não cê entendeu Que parceiro não tem pop-it Eu nasci freestyleira Eu mando rap em qualquer beat Então não importa Por isso bate na sua cara É magnífico Na verdade não intercala Cê não é magnífico Aqui no improvisado Na verdade cê é só MC danificado Cê manda rap em qualquer beat Rima de moleque Beatboxer Eu mando beat em qualquer rap Aí cê não vai entender Faz uma diz Seu rap é inglês Mas hoje não sai feliz Na verdade cê toma no cu I don't need you Por isso cê fuck you Foda-se Eu não me posso pra não ser Se quer mais que eu cê Eu sei I speak English Very good Deixa nos comentários O que tá achando o vídeo Rapaziada Tamo junto Aê 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 Camo Camo Foi mal É que é a única frase Que eu sei Eu vou além Fácil Motherfuck Grita também É que tu és um chico Que não rima muito bem Por isso Não te conseguiu Entende? Que essa é a língua Seu fodeu Que eu te mato em qualquer língua Não, não, não Essa é a vez Ela rimou em português Inglês só faltou francês Filho só esse detalhe Ela rima em todas as línguas Menos na do freestyle Mãe, nãe, nãe, nãe Eu rimou sim Que ele é animal Falo todas as línguas Já que o rap é mundial Faltou um francês Você tomando o cu Depois dessa batalha Olha pra mim Fala merci Você Então eu vou falar pra tu Ela falou até que vai ter um Messi Goku Eu não entendi Você acredita Secundário e invejosa Mas esse Goku Me se vedita Na verdade não Não vejo Dragon Ball aqui nessa improvisação Mas na verdade Parceiro não tem amanhã Eu sou Naruto Você vai morrer Ahazenga Rimas em 3 Rimas em 3 2 1 A vida não é resort Essa é a contagem regressiva Que a plateia faz Pois sabem que vem sua morte Você não tá entendendo o que aconteceu Mano isso você não compreendeu De tanto falar que os outros Tá no bolso Hoje você acaba parando no meu caralho E é bate e volta, tá? Venha Vai me guardar no bolso Olha que ridículo Mas aonde que você vai guardar Minhas rimas, minhas inteligências Isso é meu dente, meu xílio Ei, não adianta reclamar não, arrombado Você tá sendo ruim? Faz assim Manda o pix pro jurado E a mais Vou te explicar Se não gostar do voto do jurado Eles tão ali É só desafiar Por isso agora, meu mano Isso não me convém Mando porém Quis gargurar no meu bolso A sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado, puxão? Eu desafio a jurado É Desafio de novo Depois do ser amassado É Pode me olhar com essa cara de deboche Bate você Bate o balão 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 Agora eu entendi, mano Rimas em três Dois Um Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo o meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma doa Olha pro oroche Que o ovo dele tá parado Na tua garganta Rimas em três Constrói, cara É só suporte não Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lapidando e te mostrando cada detalhe Sabe meu mano Que o nome disso é freestyle Eu não tenho rimas de suporte Eu tenho título com postline Viram que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é misto inteligente Ele só se cresce como homem Se estiver na frente de criança O cara dos dez anos de corre Tá brindando na minha frente Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Agradeço muito você De verdade Diga o que achou do vídeo O que achou do tema O que preciso melhorar Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimasulo HD Rapaziada Tamo junto sempre É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Falou